Fala aí gente, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo, como vocês estão? Nesse vídeo de hoje aqui, nós vamos bater um papo, fazer uma mini análise talvez, do Playstation 5, né? Foi em novembro do ano passado que eu comprei, eu comprei o meu no lançamento, então faz basicamente exatamente, né? Praticamente, seis meses em que eu estou com um console aqui e eu quero conversar um pouquinho com vocês. Será que valeu a pena? Será que é bom? Porque eu vi que agora muita gente comprou porque chegou levas novas aqui no Brasil, né? Que por sinal, acho que já esgotou de novo. Eu vi muita gente comprar e eu não sei se essa leva nova é a mesma versão, mesmo modelo, se teve algum detalhe a mais, mas eu quero falar dos problemas que eu tive e dos problemas que se você comprou a nova versão, talvez você possa ter, tá? Se realmente for a mesma versão minha, não sei se teve alguma mudança na fabricação pra reparar alguns erros de lançamento do console. Mas vamos conversar, conversar sobre isso aqui. Então deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, né? E puxa aquele banquinho certo aqui e vamos falar do Playstation 5 aqui. Playstation 5 lançou, né? Tô jogando com ele aqui. Quando ele lançou, eu comprei, meu principal motivo era pra jogar o Demon's Souls. E não sei se vocês assistiram o vídeo lá da época do lançamento. Eu tive uma série de problemas com o console no lançamento. Mas, pelo visto, eram problemas de questões de software, tá? Porque quando saiu lá o Demon's Souls, né? Muitas vezes eu ia abrir o jogo, eu ia abrir o Demon's Souls. Ele abria, ficava numa tela estática lá escrito Demon's Souls e o jogo não abria. Eu tinha que reiniciar o console. Miles Morales, mesma coisa. Eu tava jogando lá e, do nada, o bagulho crashava. O videogame desligava do nada ou travava. Eu tive congelamento de ter que realmente reiniciar o console. Eu tive muitos desses problemas no lançamento. Mas, assim, dentro de um mês e pouco, esses problemas começaram a desaparecer, tá? E aí, depois, eu fiquei um tempinho com o console aí, depois do Demon's Souls, né? Eu fiquei um mês, mais ou menos, parado pro PS5, que eu comprei um DSzinho aqui, né? Que eu comecei a jogar um monte de joguinho. E aí, depois, eu voltei e comecei a jogar mais alguns jogos. E, bem, desde então, eu não tive mais problemas de software, né? Depois, inclusive, os jogos que eu trago aqui, a maioria deles estão sendo jogados no PS5, porque no computador eu não vou fazer o upgrade agora por causa dos preços absurdos. E, então, basicamente, né? Eu tenho jogado até relativamente bastante no console, com exceção de um período que eu fiquei meio que parado. E, bem, né? Fora esses problemas que eu tive de crash no início, eu nunca mais vim a ter problemas com console ou nada do tipo em relação a esses problemas de crash software. Porém, recentemente, né? Há mais ou menos umas duas, três semanas atrás, surgiu o tal do problema que tá todo mundo falando, que todo mundo comenta. Esse aqui, ó. Eu não sei se tá dando pra ouvir. Vou colocar aqui, né? Que o som é aqui. Não sei se tá dando pra ouvir. Mas, ó. Alguma coisa parece que soltou aqui, sabe? Então, o PS5 tem um problema muito complicado no controle, que são as molinhas dele aqui, que é um negócio extremamente tosco de frágil. É... Eu não sei se em vídeo é perceptível, mas esse aqui, ó. Ele tá bem mais molinho que ele tá com problema. Você vê esse aqui, ó. Ele é mais rígido. Até o barulho, ó. O que tá ruim. E o que está bom. Até o barulho, você vê que é um pouquinho diferente. Ele tá bem aqui, ó. Bem negocinho mesmo. Bem macio. Esse aqui, você vê que ele é um pouco mais resistente. Ele tem uma resistência. Então, esse aqui tá muito mole. E esse aqui tá bem mais... Bem mais rígido. É... Isso aqui aconteceu quando eu tava jogando. Tá? E, do nada, eu ouvi um negocinho, um barulhinho. Só que eu meio que tava entretido e ignorei. E só no dia seguinte que eu fui perceber que tava fazendo barulhinho. Eu falei, caraca. Eu fui notar os gatilhos. Eu vi que os gatilhos estavam meio moles. Falei, putz. É aquele problema da mola que um quinquilhão de gente tá tendo. E aí, a molinha quebrou por dentro, né? Parece que ele tem uma molinha que é a molinha do... Do efeito do controle, né? Daquela resistência. Que, pelo visto, ainda tá funcionando. Não tá muito forte, mas ela tá funcionando. Eu até desabilitei isso. E é uma segunda mola que é essa mola que quebrou em questão. Que fica dando esse problema aqui, tá? E o grande problema disso aqui é que, em alguns jogos, é de boa, velho. Tipo, jogar Resident Evil... Aqui, o gatilho do Resident Evil não é tão sensível. Então, é tranquilo. Eu posso jogar e apoiar aqui. Porém, tem um jogo que eu tô jogando, né? Que eu não posso falar ainda, porque eu tô sob embargo. Mas que eu, ao descansar o dedo aqui, o personagem faz uma ação. E, nossa, é frustrante. Porque eu fico agoniado. Porque eu gosto, eu jogo descansando o dedo aqui. Descansar o dedo aqui em cima, já me dá um desconforto. Aí eu descanso ele meio que aqui, mas também não... Sei lá, não é a mesma coisa. Às vezes eu tento ficar assim, mas não é. Eu seguro o controle assim, eu gosto de descansar o dedo assim. E só de eu encostar aqui, por o jogo ser um pouco mais sensível com os demais jogos, eu já tenho esse problema do personagem ficar fazendo uma ação relacionada a esse botão. E é extremamente chato. Incomoda muito. Aí eu fui buscar a solução sobre isso aqui. Eu vi que eu posso mandar de volta pra Sony. E muita gente tá fazendo isso. Só que eu não posso ficar aí 4 semanas, 30 e poucos dias, sem um videogame, velho. Porque eu faço conteúdo pro YouTube com isso. Tem lançamentos que eu preciso trazer. Pode ter jogos que eu vou precisar jogar. E eu ficar sem esse controle aqui por 30, 35 dias, que a média que a galera tá levando, que falaram que a Sony realmente tá demorando um pouco. Eu levei o controle do meu Switch e foram duas semanas, foram bem rápidos. O da Sony tá bem mais demorado. E eu não quero ficar 30 dias. Eu não tenho um segundo controle e eu não tô muito disposto a pagar um segundo controle pra mandar esse aqui pro conserto. Não agora, porque tá caro. Então isso aqui é um problema chato que eu tô tendo. E a solução qual seria? Abrir o controle e trocar a mola. O do Playstation 4, eu já fiz isso no meu antigo que deu problema. A mola dele, acho que foi... É, foi a mola... Eu não lembro se foi a B, mas acho que foi do outro lado. Em vez desse aqui. Ela tinha quebrado. E eu levei. Eu mesmo procurei na internet, consertei. E pelo que eu vi, desse aqui é pior que esse aqui pra trocar a mola. Tá? Então, eu acho que eu até conseguiria trocar a mola desse aqui. Porque é uma molinha que você abre por aqui. É uma mola aqui do lado, eu acho, ó. Você nem precisa remover o botão diferente do do Playstation 4. E você encaixa a mola ali e acabou. O problema é que inicialmente, pelo que eu tinha visto, não tinha essa mola no Brasil. Eu não sei se tem essa mola no Brasil. Eu procurei aqui, eu vi que tinha. Mas eu não sei se ela é uma mola justamente do Playstation 5. Eu vi, eu tive amigos, inclusive, o Caio lá do Ataque Crítico, por exemplo. Que ele comprou uma mola do Playstation 4, colocou e funcionou. Então, se você quiser uma mola que, a princípio, é feita pro Playstation 5. É só nos sites da China. Tá? Tem os Mercado Livre vendendo. Eu não conferi pra ver se esses do Mercado Livre já são aí feitos justamente pro Playstation 5. Então, pode ser que já tenha. Mas isso aqui é chato. Você não quer comprar um produto pra você abrir ele. Ainda mais se você não mexe nisso, né? Eu tenho um pouco de experiência, porque eu já trabalhei com notebook e essas coisas. Então, eu tenho uma certa experiência em desmontar alguns eletrônicos. Só que se você não tem experiência nisso aqui, dá medo, cara. Aí você tem que enviar pro conserto um pra um cara da sua cidade. Aí você pode perder a garantia. Eu não sei se isso aqui perde a garantia de você abrir isso aqui. E aí você, às vezes, quer enviar pra Sony e é 30 dias, 4 semanas sem jogar videogame. É chato, né? E dá mais um console no lançamento. Então, esse aqui é o principal problema que eu tive com o Playstation 5, tá? É justamente o DualSense. Que é muito bom quando você joga a primeira vez. Mas os probleminhas que estão aqui dentro, escondidos, começam a se revelar com o tempo, né? Há mais ou menos 4, 5 meses de uso ele deu esse problema. E olha que eu fiquei um tempo com o console parado. Se você é um cara que jogou mais que eu, né? Joga mais que eu. Aí vai pegar uma direta pra jogar uma centelhada de jogos. Né? Sei lá, se você não jogou alguns jogos do Playstation 4, tá pegando agora. Provavelmente você vai acabar enfrentando esse problema. Recomendo desativar os gatilhos adaptáveis. Eu não sei se isso reduz o problema. Eu estava usando com os gatilhos adaptáveis. Mas não era todo jogo que eu usava. Mas recomendo. Talvez isso aqui possa diminuir as chances do problema acontecer. Mas se você comprou no lançamento, eventualmente eu acho que vai acontecer com você, cara. A não ser que você dê muita sorte e tenha uma mão de deus, assim, pra não fazer nada. E, né? Esse aqui é o meu maior problema. Eu não sei, inclusive se a galera souber responder, se os modelos que estão sendo vendidos agora, que a galera comprou nessa nova leva, já tem esse problema, pelo menos, mitigado um pouco ou corrigido. Se tiver, aí talvez, né? Eu acho que é o maior problema que você vai enfrentar se você comprar esse controle aqui. Então eu não sei se já está tendo esse problema resolvido. Se tiver, aí, ok. Mas, pelo que eu vi, pelo menos na Amazon, o modelo que está escrito lá na descrição é o mesmo modelo de console que eu comprei aqui na época do lançamento. Então eu acredito que seja o mesmo ainda. Não sei se a Sony fez alguma correção nesse tipo de coisa. Mas é isso aqui, né? Seis meses com o console. O console em si, ok. Os jogos eu estou jogando super de boa, tranquilaço aqui. O meu maior problema, minha maior crítica é os gatilhos com a mola do controle, tá? E o suporte da Sony, que, pelo visto, é bem demoradinho, né? Trinta e dias é um tempo, né? Demorado, sem contar os finais de semana que você pode pegar. Então, tipo, quatro semanas é um tempinho bem chato. Então esse aqui é o vídeo de minha experiência com o PS5. A gente vê pessoas que falam, ai, cachista, você não pode criticar o console, né? Você não pode falar um ponto negativo que isso é outra coisa. Eu escolhi o PS5 como meu primeiro console da geração, depois que eu vou comprar o Xbox. Como que eu sou cachista, meu amigo? Como que eu sou cachista, né? Não tem como. O Xbox eu ainda vou pegar, em breve. Mas esse aqui é o console que eu escolhi para passar o começo da geração. Principalmente pelo Demon's Souls, quem conhece aqui o canal, quem não está caindo de paraquedas. O conteúdo aqui é um tipo de jogo que a gente traz muito aqui no canal. Então foi um dos maiores motivos de eu ter pego ele no lançamento, por causa do Demon's Souls. E, né, temos esse problema. Aqui, por enquanto, não sei se nessas versões mais novas vai ter. E é esse aqui o maior problema que eu tive com o PlayStation 5 até agora. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu feedback também, se você já comprou. Se você sabe, aí, se essas versões mais novas já estão vindo com esse problema corrigido. Para a galera saber. É isso aí. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô. É nóis e fui! Um grande beijo, um grande abraço, 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 um